MÚSICA Portal do Arraça Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 alô Lá, menino Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Não ligo e nem me atende mais Chama e soca e chapa postal Nem diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que já não pense em nós Alô, alô, alô Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer, não Alô, alô De zoar, alô Coração Me falou Foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e soca e chapa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que já não pense em nós Alô, alô Alô, alô Não vai doer, não Alô, alô Se zoar, alô Coração